Pessoal, estamos indo para o Bioparque Rio de Janeiro, tá? O outro estacionamento que fica mais próximo, ele não conseguimos, tá lotado, então nós tivemos que parar no estacionamento um pouco mais distante. Bê, tá animado, Bê? Oi? Ah, que bom! Nós estamos aqui no antigo zoológico, agora não é mais zoológico, do Rio de Janeiro é o quê? É o Bioparque do Rio de Janeiro, você sabia? Hein? Você tá empolgado? Qual o bicho que você vai querer, que tá mais ansioso pra ver? O leão e o empolgão. Ah, é? Você sabia que eles são animais selvagens? Sim. Sabia? Então, nós vamos entrar, estamos aqui, ó. Então, pessoal, a expectativa aqui, minha e do Pê, tá grande. Pessoal, eu já tô aqui no antigo jardim zoológico, mas nada se compara o que é atualmente. Hoje é o Bioparque Rio de Janeiro. Eu ainda tô, ainda continuo ansiosa, porque como é novidade, tá bem, eu só estou pelo lado de dentro aqui, então não dá muito pra ver os detalhes do portão, mas é belíssimo. O portão monumental, oferecido em 1816 pelo Duque, como presente de casamento Adão Pedro I e a futura imperatriz brasileira Maria Leopoldina de Áustria. O portão é uma réplica do existente na residência daquele nobre na Inglaterra e serviu como entrada do Passo Imperial na Quinta da Boa Vista. Aqui fica a bilheteria. Logo na entrada, vocês vão ter acesso aos toaletes. Então, quem chegar aqui e quiser ir no toalete, é logo aqui na saída aqui, na saída aqui da bilheteria, tá ok? Aqui, essa parte aqui que nós vamos começar, é a parte dos pássaros. Nós estamos aqui na entrada e já estamos observando aqui alguns pássaros, né? O Bê, você sabia que aqui é imersão tropical, esse espaço que a gente vai ver agora? Sabia? Então, conheça algumas espécies dos mais variados ecossistemas tropicais. Prepare-se para uma experiência imersiva de cores, sons e movimentos. Os sons a gente já está ouvindo aqui de fora, não é? Nesse espaço nós vamos ver cada um com seu bico. É o bicos que comem frutas, bicos que comem carne, bicos que peneiram a água para buscar alimentos, bicos que comem sementes, bicos que comem sementes, aqui bicos que comem néctar, bicos que comem insetos, bicos que pescam e bicos que buscam seus alimentos manguezais. Olha aqui tocando uma língua. Gente, aqui é os Guarais. Lindo demais! São lindos! Parece o pé de... Nossa, muito lindo! Vocês vão ver no espaço que os animais estão soltos, tá? Então, eles passam voando bem pertinho, eles não andam pelo chão, de algumas aves não voam. Além das aves, a gente também tem bicho preguiça, tem aurício, tem papo e coutinho pelo chão. Então, sempre cuidado a caminhar por aqui. Vou pedir carinhazamente que vocês não toquem os animais. Por mais que eles sementem pertinho, pode tirar foto, filmar. Mas, realmente, não pode tratar animais por causa do bico, tá bom? Pode acabar machucando e a gente não quer que nada aconteça, beleza? Outra coisa, máscara o tempo inteiro aqui dentro, tá? Até mesmo para as fotos, não pode tirar a máscara, ok? Pessoal, é conforme a funcionária aqui do Biopark falou, os animais nessa parte aqui, eles ficam soltos. Olha aqui, ó. E a gente vai passando e ele tem essa tela de proteção. E aqui a gente vai andando com eles soltos, aqui, ó. Muito interessante. Olha ali, gente, olha ali. Olha ali. Mas são muitos pássaros, muitos. Coisa mais linda. Olha que coisa linda. Bebeu o rasante ainda há pouco de um deles. Toda essa parte aqui, os pássaros ficam soltos. Olha que linda. Olha aqui, gente. Olha aqui. Muito lindo. Muito lindo. Olha, olha aqui. 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 Gente, esse espaço aqui que os pássaros ficam soltos é bem grande. Bem grande. Olha que linda. Isso, Bela. Agora. Peraí, tirar com aquele espaço. Bela. Olha lá, mamãe. Até lá. Tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Isso aqui é um horto do Biopark, né? Sozinhos somos como uma pequena semente, plantando a esperança de um mundo melhor. Mas quando atuamos juntos, nos tornamos uma grande floresta, cheia de vida e conexões. Esse é o nosso horto. Aqui cuidamos das sementes imudas que um dia formarão uma verdadeira floresta. Pessoal, aqui é onde tem o espaço do jacaré. E ele dorme. Pessoal, olha quantos... Eu acho que eu vou dar um mergulhinho aí nesse lago. Pessoal, aqui já tem outras barraquinhas que vêm de pipoca. Acho que aqui é só pipoca e refrigerante. Tem umas mesinhas... O Flamengo Chileno. D. Pedro II e o desenvolvimento na ciência no Brasil. Morador do Palácio Imperial aqui na Quinta da Boa Vista. Possuía grande interesse nas letras, culturas e ciência. E investiu no desenvolvimento científico do país, financiando expedições, bolsas de estudos e universidades. Até hoje colhemos os frutos de interesse do imperador pela ciência. Sua coleção científica foi criada, foi doada ao Museu Nacional UFRJ, onde é usada em estudos, divulgação científica e educação museal. Flamingos Chilenos. Aqui tem mais um serviço de lanche. Aqui... Então tem bastante lugar para fazer lanchinhos. Cadê Felipe? Ah, que pena! Pessoal, aqui é o espaço do urso. Mas ele acabou de entrar ali na casinha. Que pena... Pessoal, aqui é o espaço da onça. Não sei se está dando pra ver Ela está dormindo Aqui é a parte dos animais asiáticos Vamos ver se a gente consegue ver alguns Porque já vimos muitos animais grandes como os leões as onças tudo dormindo Como sempre o nosso Cristo aqui abençoando o nosso passeio E eu como sempre não vou perder de marcar esse momento importante que é o momento aqui do Cristo Redentor com vista aqui do Bioparque do Rio de Janeiro Monte Teatro Aqui tem a entrada tem a bilheteria Eu filmei lá por dentro Notação máxima para 70 pessoas Então ainda tem esse espaço aqui também que é bem legal Estão fazendo um lanche Aqui perto do espaço dos elefantes Os animais asiáticos Tem um outro toalete Aqui também tem as barraquinhas com cachorro quente mais banheiros ali Aqui é um espaço Olha só Para o pessoal poder lanchar Agora nós vamos adentrar Centro de Conservação de Carnívoros E todos os lugares tem o álcool gel Pessoal Essa é a parte da fazendinha que fica aqui dentro do Bioparque Você paga por fora do ingresso São 20 reais por pessoa Aqui tem os cavalinhos Potrinho Tem as galinhas lá Galinha, galo É uma fazendinha mesmo Tem uma Hoje não podemos ver porque está fechado Aqui tem os cabritinhos Tem sorvete Tem café Então todo momento que você está andando aqui no parque Você está vendo os espaços aqui com com lanchinhos Aqui é os macaquinhos Olha Que gracinha Derrubou minha pulseira Aqui mais macaquinhos Olha Lá em cima andando Olha Aqui Tem vários aqui Aqui por cima E eles ficam passando de um lado para o outro O que você está achando dos macaquinhos Bê? Está gostando aqui do passeio? Olha Cadê Cadê Bê? Olha É mesmo Vem Vamos Gerardo Muito legal Agora De presente Tem essa lua aqui Aqui Gente Olha lá Bê Bê é o lobo Olha o lobo Lobo Guará Gente Acabou de sair daqui Dei sorte Estava dormindo Gente Olha Fazendo palhaçada Com galho Na cabeça Vê se pode Uma coisa Dessa Olha O pequeno É Tem um pequenininho Lá Esse aqui Está fazendo Olha Aqui Olha Olha Ele almoçou Muito Agora Está palitando Os dentes Olha o outro Aqui De palhaçada Dá ele de palhaçada Olha lá Olha quantos Pequenininhos Gente Ah Eu me empolgo Mesmo Vamos ver Aqui E aí Cuidado Não 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 Só Não 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 Cabeça Dá rio Para você De lá Pra você Eu vou lá Cerrado, berço dos principais rios brasileiros, o segundo maior bioma do Brasil, abriga espécies exuberantes e guarda uma grande riqueza de seres e memórias. Do nosso país, se conecte com a diversidade de plantas e espécies do Cerrado. Música 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 Ô Bê, você sabia? Isso aqui é um conjunto histórico. O atual conjunto de edifícios aqui encontrado foi construído em 1929. Sabia? Seguindo o estilo neocolonial para abrigar a antiga escola Prado Júnior para crianças portadoras de necessidades especiais. Todavia, durante o período imperial, neste mesmo local, foi instalada em 1868 a escola mista da Imperial Quinta da Boa Vista, com missão de educar os filhos e filhas dos trabalhadores do palácio. Música 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 Pessoal, aqui ó, o fundo aqui, o nosso maravilhoso museu Obras do Museu Nacional só serão concluídas em 2025 Reabertura parcial está prevista para 2022 Mesmo com a previsão de reabrir parcialmente o Museu Nacional para as comemorações do Bicentenário da Independência do Brasil em 2022 A reforma completa do Palácio Imperial Passo de São Cristóvão na Quinta da Boa Vista Destruído por um incêndio no dia 2 de setembro de 2018 Só deve ser concluída em 2025 É por dentro da lojinha, tá? Para ir embora, você tem que entrar nessa lojinha Uma lojinha aqui de tudo isso Estamos saindo agora com essa lua aqui acompanhando a gente Sabe quem é? Não Então, Pedro II Olha pra cá que eu vou tirar uma foto Vê, olha pra cá Música Saindo aqui do nosso passeio do Bioparque do Rio de Janeiro Está muito bonito, pessoal Música Legenda Adriana Zanotto